Olá pessoal, tudo bom? Como vocês? Aqui é o Alex, hoje é o único que vai fazer mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, eu tenho aqui duas camas, né? Porque algumas vezes eu jogo pelo celular do meu pai. Aqui temos duas bercinhas, mas se não vem ninguém, por enquanto não vou. E temos aqui, ó, três camas, porque antes eu tinha três filhas, antes eu tinha três filhas. Aí eu saí do jogo, né, pra melhorar, eu fui e não dei. Vamos aqui na pizzaria, ó. Minha casa é uma pizzaria, gente. Vamos dar uma volta. Ó, gente, Teddy, adulto raro, nossa, carinha, é muito raro. Sério, meu Deus. Ai, gente, quando eu ando aqui, chega dois aqui no pão, acho que eu dei um jeito nele que chega dois. Se você resolver esse estalo, é porque eu tô me alongando sem querer estalando. Gente, olha isso aqui. Esta é a minha casa. Minha casa é solo entre sanguos que estão invadiu-los. Hã? Não foi nada, gente. Aqui é a minha pizzaria e eu tô bugada. Então, aqui é uma casa. A pizzaria, ó, gente, de toda cor. Pra beber isso aqui. Ó, gente, carro. Ó, vamos convidar aqui esse garotinho aqui, ó. Não. Pronto. Agora ele é meu filho, gente. Quer ser meu filho? Ah, eu bati, meu Deus. Ele tá precisando, gente. Ir pra casa. Vamos lá, feijando a piscina. Ah, meu Deus. Vamos de bicicleta, né? Que eu acho que é melhor, gente. Ali é a minha casa. E saiu aquele negócio. Aquela praca. Gente, é uma vez que um carro assim, é um carro, um negócio de casa, com forma de casa, atropelou aqui minha casa. Entendeu? Então, vamos sentir. Legal, ó. Gente, cadê o bebê? E hoje eu vou gravar a gente com o meu pai. Gente! Desapareceu. Misericórdia. Eu vou mudar a casa. Eu vou mudar... A cor dela. Vou botar a cor verde, né, gente? Porque a minha cor é verde. Meu pai é uma verde. Então, eu vou botar tudo para o quarto. Gente, eu quero que tenha essa casa. Vamos ver. Eu invadindo aqui as casas. Bom, pessoal. Agradeço o celular. Escreve aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostam de Adopt Me. Ou outro jogo que vocês gostem que eu posso gravar aqui. Se vocês quiserem aparecer, gente, é só vocês entrarem aí na minha conta. Aí... Na minha conta não, né? Ó, peraí. É só vocês virem aqui, ó. Eita. Eita, meu Deus. Peraí, que essa casa aqui é meio bugado, sabe? É que nem a ser bugado. Eita, a casa não é muito comum, não. É... Eu vou explicar... Espera aí, gente. Pronto. É porque a porta abriu aqui que eu tenho fechado. Bom, pessoal. Vamos aqui para a minha... O meu perfil, né? Do Roblox. Então, vamos lá. Como... É tipo... Como vocês querem aparecer no vídeo. Entendeu? Entendeu? É simples, gente. Se vocês quiserem aparecer nos meus vídeos, é simples. É só vocês entrarem na minha... É só vocês procurarem... Do Cé Santana, que eu vou estar lá. Entendeu, gente? Então... Ó, gente. Tá vendo? Tem um monte de pessoas aqui. Tem um monte de casos. Ó, essa pessoa aqui, ó. Ela nem sabia o que eu tava gravando. Mas ela... Mas ela veio aqui pro Adopt Me. E nem sabia o que eu tava gravando. Só sabe... É... Ele só vai saber quando ele ver meu vídeo, né? Então... Também não foi questão de sorte, né, gente? Também foi questão, tipo... Eu posso entrar em qualquer jogo. E vai ter várias pessoas. Mas, tipo... Se você quiser entrar junto comigo... Agora eu vou mostrar. Deixa eu só sair aqui do jogo. Eu não vou passar o vídeo, não. Eu só vou mostrar aqui mesmo. Aqui. Pera aí. Deixa eu tirar aqui essa coisa. Pronto. Aqui, gente. É o início, né? Do jogo. Aí você vem aqui, ó. Nesses três pontinhos. E aperta aqui. Amigos. Aí vai ter vários amigos, né? Aí você bota aqui, ó. Jussi e... Santana. Que é o nome do meu pai. Aí vai ter esses dois. Esse que é você. Aí você vai apertar nesse daqui embaixo. Aí eu tenho... 70 amigos e 0 seguindo. Aí pra você jogar junto comigo. Vai aparecer, tipo, aqui, ó. Você vai apertar aqui nessa bolinha. Vai aparecer o jogo que eu tô jogando. Então é simples. É só você apertar aqui nessa bolinha. Vai aparecer o jogo que eu tô jogando. Então vocês podem aparecer nos vídeos. E, tipo, se não der muito certo essas coisas, é só você tentar mais uma vez. Aqui, ó. Tem vários jogos que eu tô jogando. Ó, tá vendo? E agora eu vou jogar Float Escape. Pronto, gente. Entramos aqui no Float Escape. E tem várias pessoas aqui, ó. Essa garota. Ela nem tá gravando. Ela só entra aqui no jogo, assim, qualquer problema. Mas a roupa dela é bonita. Gostei. Vamos lá, gente, pro rádio. Eu sou o rádio é cora. Eu sou o rádio é cora. Não, eu não vou descer. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Gente, ignorem aqui esse barulho, tá bom? Cai. Ai, ai, ai. Pessoal, se vocês gostaram aqui desse vídeo, tipo... Ai, Alice, eu gostei muito desse vídeo. Eu quero que você grave. Ai, eu gostei muito desse vídeo. Eu quero que você grave a parte 2 de como passar o Float Escape, que eu não consigo. É só você deixar seu like pra mim aqui embaixo nos comentários. Qual vídeo você quer que eu faça a parte 2? Dando dicas de como passar, né? Não tem muita dica nesses jogos. É só você treinar bastante que você consegue. Se você treinar bastante, é ter habilidade de várias coisas, você pode conseguir, tá? O Float Escape, eu não era ninguém hoje. Eu já tô com 4 vitórias. Antes eu não era ninguém. Ninguém. Você sabe o que é ninguém, gente? Ninguém é uma pessoa que não tem nada. Nada. Na vida. Entendeu? Então... Ela morreu, né? E eu tô aqui sozinha. Morri também. Antes eu não tinha nada. Vocês podem perceber que agora eu já tô no live ou doente. Não sei lá da minha mãe, eu tô com 240. E... Eu sou muito boa. Eu não tô com ela pra não falar contrário, né, gente? Mas esse aqui no Float Escape eu treinei bastante que eu consegui mesmo, tá, gente? Não é porque... Não é porque eu sou muito pró que eu vou conseguir, não, tá bom, gente? É só habilidade. Aí, só isso, habilidade. E só. Ai, garota. Ai, gente, ativar. Bom, gente, vamos. Nossa, gente, eu tô sendo muito hardcore. Vocês tão percebendo, né, minha gente? Eita, tem que ativar a linha. Tô, hein? Vai, garotinho! Ai, já foi. Ai, já foi. Ai, garota. Gente, esse daqui tá sendo muito hardcore? Será que eu não vou conseguir, gente? Só tem eu aqui. Não, eu não consegui. Mas, bom, pessoal. Foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, soltando. É muito maroto. Que é legal. Para ver aqui embaixo nos comentários. Qual vídeo vocês querem que eu grave aqui no Roblox. Ou então até no City. Hoje de tarde. Hoje, né? Porque hoje eu vou jogar. Hoje a gente vai gravar, né? Então. Precisa. Ai, o garoto ia ativar. E eu me joguei. Tá ali. Vai, garota. Vai, você consegue. Consegue, garota. Ativaram. Não. Não, ela é lá de cima. Eita, cara. E agora, gente? Decisou o like, Santana. Se inscreve aqui embaixo nos comentários. E se inscreve no canal. Valeu, garoto. E se inscreve no canal. E agora eu vou me sentar para ver se a gente consegue. Tchau, garoto. Ele sacrificou a vida dele pela minha. E agora, meu pai? E agora? Tô preso aqui. Desculpa. Tirando que essa fase aqui é mais difícil. Tchau, gente. Tchau, gente. Dá para ver. Morrer. Nós vamos tentar mais uma vez. Gente, você deve estar se achando... Alice, você tá de fone? Não, gente. Eu não tô de fone. Porque, pelo amor de Deus. Eu não vou ter de fone. Então, eu odeio. Então, eu vou agora. Eu não vou ter de fone. Eu não vou ter de fone. Ah, eu sou de fone. Eu não vou ter de fone. E o vento daí. Sim, a pessoa não vai nada. Não vai nada. Gente, ai, meu Deus do céu, cara. É melhor eu ter deixado o garoto ativado. Agora, eu já tô frito. A gente tá frito, garoto. Ó, eu não fiz de fone, cara. Gente, a gente já tinha morrido. Mas, gente, eu não vou ter de fone. Mas, gente, eu não vou ter de fone. Foi isso, gente. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Vou ficando por aqui. Eu digo agora... Eu vou ter que postar três vídeos hoje. Mas, tudo bem.